Você tem 10 irmãos, rapaz? Tenho 10 irmãos. Meu Deus do céu! Tinha TV na casa dos seus pais? Era lá, Romeu e Julieta, amava 24 horas. Teve um aborto espontâneo. E aí ela teve ovelha e mais 10, incluindo um casal de gêmeos. Todos os seus irmãos são vivos hoje em dia? Não, eu tenho o Kinkas, que era baterista, faleceu. De droga, né? Ele tomava muita droga. Ele veio pra São Paulo e se perdeu. Aí teve um irmão também minha que faleceu. E teve outro irmão que faleceu. Aí foi normal. Mas eu tive um problema com o irmão meu. E se envolveu com drogas. E por esse motivo que eu tenho uma tristeza muito grande quando eu vejo as pessoas comentando de liberação de droga, de cocaína, de êxtase, qualquer tipo de droga. Eu sou contra porque aflige muito a família, que é um caminho que se envolve. Intervenção.